A Câmara Municipal de Campo Grande, por meio da Comissão de Finanças, promoveu audiência pública para a Prefeitura prestar contas do exercício financeiro de 2022. A reunião tem como objetivo acompanhar as despesas e receitas arrecadadas do município. De acordo com a Secretária de Finanças, a meta do Executivo é diminuir os gastos com o pessoal que já se encontram acima do limite prudencial. Nós estamos promovendo as ações, primeiro de diminuição de despesas de pessoal, segundo alguns cortes, outros de custeio. Nós fizemos um ofício pedindo para as secretarias façam economia de pelo menos 30% de energia, de água, de despesas de contratações. A Prefeita Adriane tem feito os ajustes necessários e ainda não são todos eles suficientes. A gente precisa fazer, como eu disse, economias em outras áreas. De acordo com o relatório apresentado pelo Executivo, as receitas arrecadadas de todas as fontes tiveram um aumento de 13,78% em relação ao ano anterior. Assim como as despesas subiram em 16,36%. Os vereadores apontaram a necessidade de aumentar a arrecadação para o equilíbrio financeiro da capital. Numa ponta você economiza, que é óbvio, é necessário, é importante, mas na outra ponta você precisa ter uma gestão melhorada no incremento de arrecadação. Porque daí, com economia e maior arrecadação, você tem poder de investimento, que é o que a população espera. O investimento chegar no bairro, em forma de asfalto, em forma de escola, de melhorias na saúde, na educação, de uma forma geral, para o município de Campo Grande. Eu entendo que somente com o fechamento desse quadrimestre de 2023, nós teremos um diagnóstico dos impactos das mudanças que o prefeito Adriane Lopes vem fazendo, quanto isso vai refletir de economia, que é uma das preocupações também, que a lei de responsabilidade fiscal precisa ser adequada. Legenda Adriana Zanotto